O refrão desta semana abre espaço para a música caipira, também conhecida como música de raiz e moda de viola. O nosso convidado é Pedro Isidoro, apaixonado por esse estilo musical e também por suas temáticas rurais, letras românticas e até um certo ponto triste. Vamos conferir. É de sonho e de pão, o destino de um sol, feito eu, perdido imensamente sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de jiveira pro jiló, nesta vida comprida só. Soca e pirapira, pora nossa senhora de aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Soca e pirapira, pora nossa senhora de aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, me amei em solidão, meus irmãos perderam-se na vida, custa de aventura. Descasei, joguei, insisti, 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 se é sorte, se eu não sei, nunca vi. Me disseram, porém, que eu viesse aqui, pra cumprir de roubaria e prece, paz pros desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Pedro, muito obrigada pela presença no refrão. Prazer é meu. Obrigado, Juliana. Conta pra gente como é que surgiu essa paixão pela música caipira, sertaneja, moda de viola, como a gente pode chamar, né? Foi meio que por osmose, né, Juliana? Porque a gente acordava, nós morávamos dentro de uma usina, que fabricava açúcar e álcool, e era zona rural. No interior de São Paulo. No interior de São Paulo, na região de Marília. E nós acordávamos com o rádio, a minha mãe sintonizava o rádio na Rádio Record de São Paulo, e tinha o radialista lá, que era muito chato. Ele era muito chato, ele chamava Zé Bétio. Eu ouvi muito Zé Bétio também, quando criança. E era ruim, porque a gente acordava pra ir pra escola, e minha mãe botava o rádio bem alto. E aí o Zé Bétio falava assim, olha a hora, olha a hora, joga a água mesmo, Dona Maria, ele vai perder a hora do trabalho. Aí minha mãe botava aquele rádio alto, e aí não tinha como acordar. Ela acordava a gente, e a gente não tinha como mais dormir. Nessa época a gente ouvia Tunique Tinoco, Tião Carrê, Zili Zalo, Lourenço e Norival, aquelas duplas bem antigas. Praiano e Prainha. Então a paixão começou desde criança mesmo. Desses cantores que te influenciaram, que te fizeram gostar da música caipira, qual que você pode tocar pra gente? Ah, o Zé Rico, o Zé Rico é maravilhoso, né? Taca um pouquinho pra gente. Será que você quer alguma coisa aqui? Alguém me falou que você me enganou, eu não posso acreditar, eu preciso saber, se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir, sei que não vou resistir, esta solidão do amor para o meu coração. De todas as duplas sertanejas que eu conheço, são muito poucas, aquelas que eu não conheço, inclusive pessoalmente, acho que a melhor voz, melhor timbre, melhor entonação, que consegue atingir altos, agudos e graves, assim, numa mesma frase de uma música, nem numa mesma música, numa mesma frase de uma música, é o Zé Rico. E o Milionário Zé Rico, eles começaram, é uma nova fase dessa música caipira, eles começaram a colocar outros instrumentos, colocaram contrabaixo, bateria, instrumentos de sopro, outros tipos de instrumentos de corda, até harpa, tem discos que eles gravaram com arranjo de harpa. E junto com ele veio o Mineiro Marciano, Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó é muito, é muito engraçado, uma vez eu estava assistindo um show deles, e eles disseram que estavam terminando um disco, eles já tinham gravado quatro ou cinco discos, e estavam terminando um disco e faltava uma música. E eles chegaram numa gravadora chamada Continental, que era a gravadora que gravava, o Milionário Zé Rico gravava o Rano Sertanejo. E estava tendo uma festa que o João Mineiro Marciano tinha acabado de fechar o disco, fechou e tal, estavam fazendo aquela festa e tal, e ele foi lá cumprimentar e falou, escuta, você não tem uma música aí para a gente colocar no meio do disco, porque é uma música que a gente nem precisa trabalhar, só para completar o disco. e falou, rapaz, eu tenho uma música aqui muito bonita, que eu acho que é uma música muito lúdica, e a gente não conseguiu colocar no nosso disco, fazer arranjo, colocar na nossa voz. A letra do Marciano, a música do Darcy Rossi, e foi com essa música que o Chitãozinho Chororó explodiu. Essa música levou o Chitãozinho Chororó para ficar famoso até no mundo todo.